Passou meu coração, armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peleiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Passou meu coração, armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peleiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Semana toda me vejo com saudade imaginando Foi no bailão do rodeio que eu vi você me olhando Por pouco tempo durou, foi só no último dia Tava desde sexta-feira, eu juro que não sabia Mas quando eu te encontrar, de novo a gente se atraca A dor do amor vou curar, fazendo a mão na barraca Lá são meu coração, armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peleiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Que balanço bom! Segura! Um calendário do amor, outro rodeio chegando Você e o laço cumprido, paixão que tá combinando Tua imagem não sai, grudada igual chicleta Meu coração é um boi, ali na boca do preto Mas quando eu te encontrar, de novo a gente se atraca A dor do amor vou curar, fazendo a mão na barraca Lá são meu coração, armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peleiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Lá são meu coração, armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peleiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Lá só o meu coração, a armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peregros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Lá só o meu coração, a armada pegou no meio Não posso esquecer aquele amor de rodeio O calor da barraca deixa os peregros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado É o malandragem que vai chegando por aqui É o laço cumprido É o bailão do talagaço que é sempre mais divertido Eles vêm de novo, eles vêm de novo, eles vêm de novo Capricha talagaço, eu já sabia